Qual o melhor e o pior tipo de açúcar? Será que faz sentido você trocar o açúcar que você utiliza? Será que realmente tem benefício para a saúde? Quais são as diferenças? Nesse vídeo eu vou te falar sobre 7 tipos de açúcar, os mais frequentes. O que vocês mais perguntam nos comentários aqui. Antes disso, vamos fazer uma meta de 10 mil likes para esse vídeo. É um assunto muito importante, vocês sempre perguntam isso, então não me decepcionem. Vamos cumprir a nossa meta para o vídeo ser distribuído e realmente conseguir espalhar mais a informação. E o primeiro tipo de açúcar? Bom, eu vou fazer em ordem, sendo o primeiro, pela minha classificação, o pior. E depois no final eu vou te falar se vale a pena trocar, quais são os reais benefícios e quais as alternativas. Número 1, você já deve estar imaginando, é o açúcar de mesa, o açúcar refinado, é o açúcar branco, tem vários nomes, com certeza você sabe de qual eu estou falando. Por quê? Porque basicamente a sacarose, ele passa por vários processos e nesse processo são retirados as vitaminas, os nutrientes, os minerais. Você não vai buscar isso no açúcar, mas como eu tenho que classificar, então esse ficou classificado como sendo o pior. E também porque ele tem um alto índice glicêmico. Vocês vão ver aqui que isso é muito importante, por quê? Porque o que é o índice glicêmico? É quanto que o alimento ou a substância vai elevar o seu açúcar no sangue. Então se você é diabético, ou você está preocupado com a saúde, tem que prestar atenção nisso. Não só do açúcar, mas todos os alimentos, você tem que saber qual é o índice glicêmico justamente para conseguir ter o melhor controle. Porque se o índice glicêmico for alto, o pâncreas vai ter que produzir mais insulina para tentar compensar isso, para tentar reduzir o açúcar no sangue. Vai ser um alimento mais simples ou uma substância mais simples, como é o caso do açúcar. Então, número 1, o pior, digamos assim, vai ser o açúcar de mesa, o açúcar refinado. Número 2, eu coloquei aqui o açúcar demerara. Ué, mas é saudável o açúcar demerara. Sim, do ponto de vista nutricional, ele não tem todos os nutrientes retirados, como o açúcar branco. Mas, em termos metabólicos, de índice glicêmico, por exemplo, de efeito no metabolismo, vai ser igual, praticamente igual ao açúcar de mesa. Só por aí vocês já viram que não vale a pena você trocar, você pagar mais caro para ter um açúcar que, do ponto de vista metabólico, vai ser a mesma coisa. Lembrando que essa classificação pode variar. Ah, isso é de acordo, é a minha classificação. Obviamente, se você classificar de outra maneira, com outras formas, né? Eu estou classificando como índice glicêmico, mas se você classificar por nutrientes, talvez o demerara, ele não ia ser o segundo pior. Número 3, aqui eu coloquei o açúcar orgânico. Também, assim como o demerara e o açúcar de mesa, o açúcar branco, ele vai ser um açúcar que não vai ter agrotóxicos na cana-de-açúcar, de onde ele é retirado, mas, do ponto de vista metabólico, vai ser a mesma coisa. Tá bem? Então, se tiver que classificar, como eu estou tendo que classificar aqui no vídeo, por não ter agrotóxicos e nada assim na cana-de-açúcar, ele ficou com uma classificação um pouco maior, mas não muda do ponto de vista metabólico, tá? Para você que é diabético, saiba que apesar da palavra orgânico ser boa para os ouvidos, assim, parece que é uma coisa mais saudável, mas não muda quando o assunto é açúcar. E o número 4, açúcar mascavo. Ué, mas falaram que era saudável o açúcar mascavo? O que acontece? O açúcar mascavo é feito pelo melado da cana, depois vira rapadura e aí o açúcar mascavo, do ponto de vista bem simples, para explicar para vocês, mas ele também não muda o índice glicêmico. Então, vocês já viram aí que desses tipos de açúcar que eu estou falando, o que nós temos que focar, na verdade, é o índice glicêmico, quanto que ele vai elevar no seu sangue. E o açúcar demerara, mascavo, o próprio açúcar orgânico e o açúcar de mesa, eles são muito semelhantes do ponto de vista metabólico. Para você que tem diabetes, já adianto, que não vale a pena trocar, você pagar mais caro, porque o benefício vai ser muito pequeno. Aí você vai me falar assim, ah, mas o açúcar mascavo tem nutrientes, tem ferro, tem minerais. Sim, tem, mas você não vai buscar ferro no açúcar, você não concorda? O que você acha? Ou você vai? Não vai, né? Então, por isso que não muda e é o número 4 da nossa lista. Número 5 é o açúcar de coco. Ele é retirado através da seiva do coqueiro. Não é do coco em si, mas da seiva do coqueiro. Ele acaba sendo um pouco mais saudável, já que eu tenho que classificar, já que estou sendo obrigado aqui, vocês pediram para eu classificar, eu vou colocar ele um pouco melhor do que os outros, porque ele tem um índice glicêmico menor. E também você consegue utilizar um pouco menos, então ele tem esse benefício. Número 6, o açúcar magro ou açúcar light. Ué, o que é isso? É uma mistura de açúcar com adoçante. Eu vou falar sobre os adoçantes no final desse vídeo, mas se você não consegue não utilizar açúcar, o açúcar magro, não que seja saudável, tá? Não estou falando isso, até porque tem açúcar também. E depende do adoçante que você encontra nesse tipo de açúcar magro. Pode variar isso, tá bom? Então eu não estou falando que é saudável, mas se comparar só com açúcar, ele vai ter um índice glicêmico menor e também uma carga glicêmica menor, que pode ser benéfico para você que é diabético, você que está cuidando da saúde. E o número 7, segundo a minha classificação, eu coloquei o mel. Por quê? Porque o mel você consegue utilizar uma menor quantidade, também tem outros benefícios já estudados para a saúde, mas ele também vai ter um índice glicêmico alto. Então não significa que você pode consumir muito mel. Dentre as opções, eu classifiquei o mel como sendo a opção mais saudável, uma alternativa. E aí, será que vale a pena você trocar? Será que realmente tem benefício de você investir num tipo de açúcar? Na minha opinião, não tem, tá bom? Então não muda de maneira prática. Vocês já viram que é muito parecido. Qual é a minha sugestão para você? Moderar na quantidade. Tenta consumir um pouco menos, não fica tão apegado nisso, de açúcar orgânico ou mascavo. Foca na quantidade que você coloca. Então o melhor é que você restringe, até se possível, eliminar o açúcar, porque vai ter um alto índice glicêmico. Quais são as opções para você eliminar o açúcar? Primeiro tem que ser devagarinho, tá? Se você está muito acostumado em consumir açúcar, colocar bastante açúcar no café, por exemplo, vai devagar. Vai substituindo aos poucos, de maneira gradual. Às vezes você pode fazer isso em um mês, dois meses. Não tira de uma hora para outra. Por isso que as pessoas não conseguem. Eu vejo que tentam tirar de uma hora para outra. Realmente é difícil você estar acostumado com isso. Então, aos pouquinhos, porque não vale a pena você investir no açúcar do ponto de vista metabólico, tá? Não estou considerando outras coisas aqui. Eu estou falando como endocrinogista que lida diariamente com diabetes, com doenças do metabolismo. Você não vai ter esse benefício prático, tá? Na teoria, até pode ter algum benefício, mas na prática isso não se demonstra, tá bem? E quais são as alternativas? Além de você restringir um pouco a quantidade. Outras substâncias como canela, baunilha, também podem ajudar. No meu caso, eu utilizo canela. Eu gosto bastante de café com canela. Não coloco açúcar no café. Isso ajuda bastante. Você, você coloca açúcar ou adoçante, você vai ver que se você parar de consumir açúcar ou adoçante no café, depois de um tempo você não consegue tomar se tiver café adoçado. A firma aqui para mim também coloca a cidade de onde você fala. Outra alternativa é o uso de adoçantes. Ué, mas adoçantes não fazem mal para a saúde? Me falaram que podem prejudicar a saúde. É verdade? Esse adoçante que eu vou falar aqui não prejudicam. Isso já é comprovado. Pelo contrário, até ajudam. Fazem bem para a saúde se você trocar o açúcar por esses adoçantes aqui. Quais são? Estévia, xilitol, eritritol. Porque você diminui a carga glicêmica, a quantidade de açúcar dos alimentos e também diminui o índice glicêmico. Então, sim, é uma boa alternativa. Ao contrário que muita gente fala aqui na internet que não pode usar adoçante. Se você utilizar adoçantes que são bons, você vai sim se beneficiar. No meu caso, esses três, eu prefiro mais a estévia. Mas aí é gosto. Você consome algum? Você já ouviu que adoçantes fazem mal? Se você quiser que eu faça um vídeo só sobre os adoçantes, aí sim, vou colocar adoçantes artificiais, naturais, o que tem de prova e o que não tem. Será que os adoçantes causam câncer? Será que realmente prejudicam a saúde? E quais? Então escreve nos comentários. Se vocês comentarem muito sobre isso, eu vou fazer um vídeo específico sobre os adoçantes. Mas esse que eu falei, pode ficar bem tranquilo que isso aí não vai te prejudicar, esses citados no vídeo. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei 11 coisas que aumentam a glicose, que podem elevar o açúcar no sangue. Se você está vendo sobre açúcar, os melhores tipos de açúcar, vale a pena você assistir esse vídeo também, que vai te adicionar, que vai ser muito bom a nível de informação. É esse vídeo aqui. Um abraço. Tchau. Tchau.